Música Paz e bem, meu irmão. Paz e bem, meu irmão. Assunto de hoje. Somos um em Cristo. Como Deus é sábio em formar nosso corpo. Temos muitos membros e todos eles vivem em plena harmonia entre si. Já viu uma mão brigar com a outra? Ou um pé brigar com o outro? Claro que não. Tudo é harmonia. O mesmo deve acontecer entre nós, cristãos, que fazemos parte do corpo bíblico de Cristo. Veja como São Paulo se expressa. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, embora sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em Cristo, pois em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado a beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Ora, vocês são membros do corpo de Cristo. Cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Se assim é, como nós devemos tratar bem uns aos outros? Como é importante descobrir os valores de cada um dos nossos irmãos? E amar-nos como Jesus ama, pois somos um em Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto